salve salve rapaziada beleza rapaziada no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui ó tirando o papa capim do viveiro beleza porque o rapaz vem buscar ele eu já vou tirar para poder foguear ele tá mesmo aqui ó o passarinho tá cantando muito aí eu vou falar o passarinho tá cantando muito eu vou tirar para mostrar a vocês mais uma campeada passarinho antes de entregar aí ó aí coloquei aqui para fora o azulão tá chamando muito ainda não cantou onde ele tá aqui ó esse aqui é o o reprodutor a coloquei aqui ó o bichão cantar mas só que no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui tirando o papa capim da última vez que eu tirei daqui ó o rapaz disse que eu tirei daqui porque é lugar pequeno era mais fácil tirar mas não tem nada a ver eu coloquei aqui ó no viveirão e vou mostrar para vocês tirando onde tá cantando mesmo aqui embaixo cadê aqui ó e quando ele vem aqui ó o passarinho tá cantando muito para você não pagar pinho cantador eu vou para ali ó e já é quase sete horas da manhã ele tá assim ó cantando bem eu vou preparar gaiolinha botar um matinho ali achei um perdão vou botar dentro e você vai ver como é fácil tirar o papa capim do viveiro sim rapaziada um rapaz perguntou quando é que vai chegar o meu papa capim que eu adquiri dá para chegar agora do dia 20 de antes vai vir da Bahia de outro estado por isso que não chegou porque muita gente a gente pergunta a quando é que chega o papa capim se vai chegar mesmo não sei o que sim vai chegar mas só que vai vir de outro estado aí demora beleza aí eu vou tirar aqui o meu para mostrar a bom rapaziada aqui ó já foi no matinho tá aqui ó isso aqui é importante para poder tirar o passarinho do viveiro porque quando ele vem assim ó qualquer cimeteira ele vem logo para cima aí tá ali ó tá vendo tá vendo aqui ó e é isso aqui é muito importante para poder tirar o passarinho do viveiro mas vou entrar aqui e mostrar para vocês e aí rapaziada já entrou aqui no viveiro e é como ele vem fácil Aí aqui agora Só esperar ele entrar Ele tá meio estirmado Mas é assim mesmo Faz um lãozinho ali Eu canto Eu oubi baixinho Não sei se pegou na gravação Vou pendurar aqui que fica melhor Bom, eu pendurei aqui Um detalhe Tá ali, ó Chamando, querendo cantar Olha aqui para o capim top Depois já muda de pena E aí E aí E aí E aí É rapaziada Fui tentar tirar o passarinho, ó Mas Sem desmete agora caiu Não sei como Coloquei aqui, ó Essa parte Não é mole aí, ó Tô puxando E não sei como Soltou e caiu Mas fazer o que, né Assustou o passarinho Agora é ter paciência E ver se Dá pra pegar É rapaziada Felizmente, ó Tentativa de pegar o pau O capim falhou Vocês viram A garota caiu E o passarinho ficou com medo Mas Isso acontece Isso é coisa do dia a dia Aí eu não sei Como caiu aquela garota ali Que depois eu mostrei pra vocês Puxei o pauzinho Tava firme Mas fazer o que, né E nós vamos Ele tá aqui, ó Deixa o cantarinho baixinho Mas é isso aí Nossa, vai ter paciência Deixar ele foguear Por si só Não forçar o passarinho Que depois ele tá pronto E agora eu vou cuidar, né Pra ele trabalhar Já que o pau capim Se assustou Ele tá aqui em cima Mas Ele tá assustado Eu acho que Amanhã ou depois de amanhã Eu tento novamente Pegar o passarinho Beleza Então Valeu rapaziada Quem gostou Deixa aquele like Comenta, compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Valeu E ativa o sininho E ativa o sininho Obrigado.